Música Manhã deste sábado a nossa equipe de reportagem se encontra na 16ª Delegacia Regional de Macabal Onde a equipe da polícia militar na manhã deste sábado recuperou uma motocicleta que teria sido roubada em Timor De acordo com as informações, o sargento Marques, a guarnição, estaria fazendo rondas ali na estrada da Bela Vista E o estabelecimento comercial acabou localizando essa motocicleta E ao averiguar, constatou-se que ela teria sido roubada no município de Timor Agora a equipe da polícia militar vai apresentar a mesma aqui na 16ª Delegacia Regional de Macabal Onde serão feitos os próximos procedimentos cabíveis aqui na Delegacia de Polícia Civil A equipe do sargento Marques que recuperou essa motocicleta que teria sido contada em Timor A equipe do sargento Marques que recuperou esse minuto Música 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 Obrigado.